Alô, meus amigos! Eu, Antônio Carlos Valente, estou aqui na minha casa nesta tarde de quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022. O relógio marca 6h25min da tarde e eu estou recebendo a visita do meu querido amigo de muitos anos, grande radialista Joacil Soares. Ele veio me fazer uma visita, como sempre, e está me surpreendendo aqui com um presente para mim, de parte dele, e da Dona Kelly, a esposa dele. Esse que eu digo, sabe? Tá, vamos ver. Essas palavras são minhas. Tá, pode dizer. Dá um presente para ti de Natal, tem vinho e da Kelly, tá? Tá. Muito obrigado, Joacil. Muito obrigado. Eu fico sensibilizado, meu amigo. Vamos ver então como é bom ganhar presente, pessoal. Vamos ver o que ele está me trazendo. Olha, uma garrafa térmica para eu tomar, aquecer a água com o meu chimarrão. Mas e ela é personalizada. Olha só a criatividade dele, pessoal, do meu amigo Chimarrão Valente. Que bonito esse presente, Joacil. Muito obrigado, Joacil. Beleza ano novo. Muito obrigado, igualmente. Os elders também estão aqui. É, estou recebendo a visita aqui de dois amigos também mórmons, missionários mórmons, né? Dois elders da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, né, Joacil? Eles sempre vêm me visitar e, tu sabe, tu sempre encontra eles aqui. Eu gosto muito da Igreja Mórmon, tenho grandes amigos lá. E aproveitei e pedi para o élder, deixa eu ver o nome do élder aqui. É o élder del Angel e o élder Meshke. São os dois, são norte-americanos, né? Olha aí que bonito o presente. É, eu gosto de tomar o Chimarrão. Eu nunca mais vou esquecer do meu amigo aqui. Nunca esqueço dele, né? Muito obrigado, Joacil. Muito obrigado. Deixa eu dar uma filmada dos dois mórmons aqui, Joacil. Filma os dois missionários para nós registrar eles também. Estou conhecendo eles hoje, hein? É, oi. Estou conhecendo eles hoje. Estão vindo aqui na minha casa, encontraram lá nos papéis lá o meu nome, lá e vieram aqui, hein? Tá, então, um abraço, pessoal. Tchau.